Eu não posso usar a palavra inspirar. Claro que eu às vezes aviso as pessoas tenham cuidado com o que dizem à minha frente porque pode dar uma história. E um dos sítios onde eu ouço muita coisa e muitas histórias que depois transformam é nos transportes públicos, que eu ando sempre por transportes públicos e é isso. É que dizer e depois há os personagens e os personagens desde que existam fazem de um autor, de mim, mas acho que não é só de mim, o que querem. Pronto, é isso. Fui aos Açores, depois de muitos anos não ter ido, eu tinha tido família nos Açores, a família entre tantos tinham morrido, outros tinham sido embora e fui à ilha onde tenho três campas, que é a ilha do Rafael. E estava sentada no jardim do hotel e lembrei-me de tudo o que tinha acontecido, porque é que aquela gente lá tinha de parar, porque é que ficaram, porque é que morreram, o que é que se tinha passado, entretanto. Pensei, porque é que eu não conto isto? E comecei a escrever as cidadãs ali, naquela altura. Continuem, quando eu já cá não estiver, mais 25 anos, mais 50, continuem, não desistem.